Cavani aí, já dominando a bola, perdeu a bola, olha o Lucas, olha o Lucas, vai vibrar, vibrou, olha só o nosso Cavani, pegou a bola que estilo, olha o estilo, ih, já caiu, tocou ali pro Daniel, ô Adriano, Adriano, rapaz, Adriano caiu ali já, escorreu na banana, ih, rapaz, já tomou, já chutou feio pra fora, com o chapeuzinho dele de Godine's, olha aí, ó Tiago, mestre do mago, bateu, pra fora! TV Crack, tudo a ver, aqui na TV Crack, os craques, os melhores craques não estão aqui, estão em outro lugar, eu tô substituindo hoje, olha, 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 bateu, já tomou, bateu, que bonito, bateu, pra fora, o chapeuzinho do Godine's atrapalhou ele, é, não, não, rapaz, não, não é, rapaz, eu fiz uma confusão aqui, não é o, o já tomou, não, é o irmão dele, já tominha, já tominha, com o chapeuzinho do Godine's também, rapaz, rapaz, eu confundi aqui, é o Jatobinho, irmão do Jatobal, tá aí, ó, olha só, lançou a bola, o nosso narrador oficial, é, tá de folga hoje, a TV Crack pagou bem pra ele tá em casa hoje, é, tá com dinheiro pra caramba, a TV Crack bancou ele, olha o Tiago, Tiago Davi, chamado conhecido como Davi Bruni, Davi Bruni do Brasil, olha só, Adriano bateu, pra fora, prensado ali, pra fora ali, olha a confusão, olha a confusão, olha a confusão, Adriano vai lançar pra área, vai lançar, olha o nosso Kevin De Bruyne aí, do Petrópolis, olha só, olha o Adriano, Adriano caiu, escorregou na banana, escorregou na banana, Adriano, olha só, vai lançar de novo, pra área, tirou, olha só, o Jatobal, esse é o Jatobal com o chapéu do Godine's, ele veio com o irmão também, o Jatobinha, o Jatobinha tá ali, ó, igualzinho, chapéu, mesma coisa, Jatobinha e Jatobal, rapaz, essa dupla, vai dar o que falar nesse futebol aí, olha só, o Cavani se gesticulou, gesticulou ali, falou que saiu, ali, o nosso Cavani, tocou a bola, olha só, não Kevin De Bruyne, lançou para, olha só, lançou, olha só, que perigo, olha só, Kevin De Bruyne, De Bruyne 1, De Bruyne 2, vai bater, gol, é dessa dupla, olha só, faz bonito, golaço,